Boa tarde, boa noite, bom dia, depende do lugar onde você se encontra, aqui está a equipa de Anguai-Maj Conforme nós falamos, a realidade é essa, nós nos encontramos aqui nesse momento, aqui no Afro Shop De Mama Magui, as nossas mães que falam aqui, na Alemanha, precisamente na cidade de Köln Mama Minguita, aqui Afro Shop Minguita Aqui está tudo para vocês que precisam fazer compra, porque o momento já chegou Socorro, conforme estão seguindo a música aí, estamos aqui, vamos ouvir alguém que está aqui ao nosso lado Que vamos ouvir em poucas palavras, muito boa tarde, Sr. Vemba Sim, boa tarde, Sr. Foto Saki O que é que pode dizer com essa alegria que todo mundo está a dizer desse DVD de Socorro acabou de sair? É verdade que, embora que eu não tive tempo para participar nesta festa, mas esse DVD mesmo bem preparado Estava em um ambiente aí já na televisão, aquilo mesmo passou muito bem, uma festa que foi bem organizada E estamos a ver a cultura angolana também aí, Sanda Sara aí, foi muito bem Mas ao falar de cultura, estamos a ver aqui, muita coisa aqui que vem do nosso país, as imagens estão a falar em si Pela primeira vez que o Socorro aparece aqui na Europa, o que eu te diz isso? Sim, eu acho que, embora que nós vivemos aqui na Europa, nós não podemos esquecer a nossa cultura, né? Mete isso aí embaixo, por favor, obrigado Eu acho que é uma boa coisa, muito boa, para nossas crianças que nascem aqui na Europa Para ver a realidade angolana, a cultura angolana Porque o Socorro não é só como a gente está a pensar, que é só um filme ou uma festa que está a mostrar Além de ver, estamos a ver que estamos a mostrar a cultura angolana Dentro do Socorro aí E depois, a gente, e nossos filhos que nasceram aqui na Europa Estão a ver bem, e como é que, e agora se fazem as coisas Como é que o povo angolano vive, qual é a realidade angolana Eu acho que foi uma boa ideia, e vou encorajar muito mais as pessoas que têm a ver esse projeto Eu acho que isso não vai se limitar assim, ou ali E eu acho que, faltou-se aqui, o outro realizador Vai continuar a produzir muitas cartezas Sobre o Socorro, um, dois ou três Até o fim, obrigado Ok, muito obrigado Se for as palavras do senhor Vemba, acabando de ouvir brevemente Vamos escutar a gente que está aqui, vamos falar Enki Congo, que é a língua que mais fala O povo, ou a língua que se fala Da cidade onde vem O Socorro, por isso Vamos escutar brevemente o produtor que está conosco aqui Que é o MP, claro que Produziu esse músico Socorro Que vem precisamente de Angola Obrigado Aqui está o produtor, o MP, conforme sabe Ele pode me explicar E qual é a alegria que ele sente nesse momento Que é o primeiro produto que ele fez de Socorro Muito boa tarde Muito boa tarde Senhor Miguel, o que é que pode dizer nesse trabalho que fizeste de Socorro? Em primeiro lugar, agradeço a Deus E no fundo do meu coração Pela ajuda que ele nos deu espiritualmente Do trabalho que nós realizamos E hoje em dia eu posso dizer que Estou muito feliz porque o trabalho que nós fizemos Está andando bem e acabamos de conversar com o povo lá do UIS Que estão à venda do disco E disseram até que o disco aí está a correr bem O povo apareceu em massa A compra do DVD E talvez nem vá chegar para a quantia que nós enviamos E temos que enviar mais outra quantia para outras províncias E posso dizer que pelo primeiro trabalho Estou satisfeito E agradeço muito Agradeço também todos os amigos que nós trabalhamos juntos E todas as equipas que nos apoiaram Obrigado Falamos de venda de DVD Como é que isso foi? Isso foi coincidência? Porque nós viemos sair da Holanda Na Bélgica Agora está aqui na Alemanha Precisamente aqui no Afro Shop De Mama Minguita Como é que está se vendendo esse DVD? Em Angola, precisamente no UIS Começaram hoje E aqui também na Europa Começaram hoje Isso foi a preparação Ou foi assim, desencadre? Bom, normalmente a preparação já deveria ser antes Mas isso foi de repente Porque nós não tivemos a acreditar para vender Ou preparado para vender no UIS A preparação estava para vender no UIS Depois que puderam partir para o UIS Mas o próprio Múnico Socorro Como ele sabe que ele tem mais a população no UIS Então preferiu começar no UIS E nós também aqui com toda a equipa Da Angola e Mais E todos os amigos Preparamos também Para fazer distribuição na Europa Saímos de manhã hoje, sábado Saímos sábado De manhã bem cedo Fomos para a Holanda Bruxelas Fomos em Paris E agora estamos aqui na Alemanha No Afro Shop do nosso irmão Que é angolano também Que é colônia Afro Shop Minguita E começamos aqui Porque aqui é Angola É a cultura angolana Agora depois vamos continuar Para todos os Afro Shop aqui Em Colônia E em Alemanha Por si Falamos dos Afro Shop Será que esses DVDs que não estamos a ver Essas caixas que não estamos a ver Vão chegar para servir Toda essa população aqui na Europa? Bom, a população da Europa É mais fácil de servir Porque quando os DVDs não tiveram Ou não chega para a população Podemos aumentar outros DVDs Mas para Angola é um pouco difícil Porque tem que se produzir Enviar Envio faz duas, três semanas Para Angola É aí que pode nos dificultar Mas para a Europa Eu sei que serve Porque temos tudo aqui Onde podemos reproduzir os DVDs Ok, muito obrigado Esses foram as palavras Do MP Conforme está escrito aqui no DVD Vocês próprios viram Mas muitos que não sabem a significação O que significa MP Fica mesmo aí Vão ver Aí está MP Produções Esse que foi O produtor De socorro Aqui na Alemanha Segue com as imagens Que estão a seguir Prevamente Em Língua Nacional Kiss Congo Tchau 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 Obrigado.